Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera o negócio é o seguinte, estamos aqui na página da Epic Games, da Epic Store, e vamos ver aqui, olha, vou falar pra vocês o seguinte, Epic Games a partir de amanhã, exatamente, vamos primeiro falar dos jogos grátis, tá, pera aí, pera aí, temos dois jogos grátis aqui que você pode baixar até amanhã, Pillars of Eternity e Titany, você pode baixar esses dois jogos aqui, se você não conhece, é só você vir na página da Epic Games e é grátis, pô, vai lá abaixo, depois você joga e vê se gosta ou não, mas esse vídeo aqui não é pra falar sobre esses dois jogos que eu também não conheço, depois eu vou ver, se for interessante eu trago aqui no canal, beleza? Mas eu peço pra você o seguinte, já deixa seu like, já se inscreve aqui, olha, a partir de amanhã, daqui a 23 horas exatamente, você vai, a partir de uma da tarde, você vai ganhar um jogo a cada 24 horas, exatamente, então você vai ter 24 horas para baixar o jogo, serão 15 jogos, 17 anos, serão 15 jogos grátis durante dias, claro, né, pra você poder baixar gratuitamente, quais são os jogos? Tá, vamos clicar e vamos ver, tá aí, ó, dia 17 de dezembro, trazendo grandes descontos e 15 dias de jogos grátis, vamos ver se vai enviar algum AAA, espero que sim, acho que vocês também estão esperando que tenha algum AAA maneiro aí, mas vocês vão ter 24 horas para baixar, então já aproveita, anota na agenda do celular, já bota aqui no schedule, ó, já bota aqui na agenda, tarefa diária, uma da tarde, pode botar uma ou duas da tarde pra garantir, duas da tarde todo dia, entrar na página da Epic Games e pegar o seu jogo gratuito, beleza? Beleza? Cara, eu vou tentar fazer um vídeo todo dia, dizendo qual é o jogo do dia, assim que sair, vai ser um vídeo rápido, ou vou enviar lá no meu Instagram, faz o seguinte, ó, vá lá e me segue no Instagram, vou mandar nos stories também todos os dias, quais são os jogos da Epic Games, beleza? Galera, agradeço muito a sua audiência aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com os amigos para jogos grátis, é para todo mundo, para a família, para os amigos, para todo mundo, compartilha aí, manda no grupo do WhatsApp esse vídeo, e tamo junto, a partir de amanhã, todo dia, um vídeo falando qual é o jogo do dia, ou lá no Instagram, beleza? Agradeço mais uma vez a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho